Fala o pezinho, tudo bom? Cara, atualização de Fortnite, atualização... Atualização de verão acaba de chegar no jogo Hoje a gente vai dar uma passadinha aqui nos segredos e tudo mais Só que, cara, eu acho que a Epic vacilou feio e eu vou mostrar isso pra vocês Temos aqui o trailer pra gente começar de verão Ok, saca só, o trailer tá muito bonito Você já fica assim, meu Deus, olha quanta coisa Deslizando, uhuuu Mano, tá bem bacana Olha isso, rapaziada, muito bonito tudo, fogo pra lá e pra cá Mas calma lá, mano, por quê? A Epic criou bastante coisa, mostrou bastante coisa Mas é só esse local mesmo que existe Não tem mais nada, é só isso aqui, ó Isso aqui que é a atualização de verão desse ano E aí eu quero comparar alguns detalhes com a atualização do ano passado E só se passou um ano, cara, como assim? Mano, mas essa skin aqui, inclusive, se eu não me engano, ela se chama Opala 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 Eu achei muito legal, cara, essa skin eu vou pegar Claro, com o código OPEDRO que saiu da minha loja Meu Deus, OPEDRO Essa skin ainda não chegou, mas deve chegar nos próximos dias Ah, Pedrão, mas foi só isso que mudou no mapa mesmo? Não teve mais nada? Mais ou menos, cara Vamos lá que eu vou te mostrar que Tem como sim a Epic Games fazer um evento de verão pior do que do ano passado Tipo assim, o evento de verão, eu não sei se esse ano vai se repetir Mas no ano passado, eles fizeram o evento pra tirar férias Como assim, Pedrão? Então, eles jogaram lá o evento de verão e vazaram Ficaram 14 dias numa época que o jogo não tava muito em alta Então, provavelmente, a gente pode esperar agora 14 dias sem nenhuma atualização Ou pelo menos 21 dias, né Já que 14 é férias, 7 dias eles começam a trabalhar de volta Ok, o que temos de novo? Estão vendo isso aqui, ó Pistola sinalizadora Isso entrou no jogo Ai, Pedrão, mas já tínhamos pistola no jogo Tinha, mas era outra Ó, aqui um bobinho Tadinho, tadinho, tadinho Vem cá, Geno Vem cá Pedoca Ai, meu Deus, é o Pedoca Sem graça nenhuma Então, a gente tinha pistola sinalizadora E ela mudou Vem cá Tá maluco, rapaz? Você tá doido, mano? Tá louco, rapaz Eu, hein A pistola sinalizadora que a gente tinha foi removida Não temos mais nenhum otimizador Isso não dá shield, incrível Não temos mais nenhum otimizador, rastreador das sombras lá Sei lá Negócio assim E agora o que a gente tem é essa nova pistola aqui Que muda a cor Uau Ai, mano, que legal, hein Sorvete Temos os sorvetinhos também espalhados no mapa inteiro Opa, pera Meu amigo, mas hoje eu tô amassante, hein Hoje eu tô que tô Pera que tem mais um O único problema é que eu não tô conseguindo juntar shield, cara Tô muito bom no jogo, gente Tá tudo bem Caraca, já tô com 4kg Ai, meu Deus do céu Vai brincando E pera aí, pessoal Que eu já mostro mais umas coisas novas Eu só quero ficar bem aqui, né Que tá meio tenso Deixa eu pular no pula-pula aqui Pra gente conseguir pegar um shield E eu ficar com calma, né Porque tá tudo muito agitado Ai, papai Pera lá Ai, vamos tentar Ai, ai Ih, foi trollado Mano, eu tô muito bom hoje O que que tá acontecendo? Eu acho que eu não tô tão bom assim Logo, logo eu vou Ai, para Só foi falhar, catíaco Ah, eu acertei Tô de hack, vazou É por isso que eu tô tão bom Caraca, vocês viram isso, clã? Uau Ó, tem um bobinho ali embaixo Vou ferrar ele todinho Pera lá, pedrão Também não é pra tanto Toma Ai Mano, essa arma é muita pelona, velho Pela que acabou a bala, bicho Eu só quero falar do evento de verão Vocês deixam um pouquinho? Sorvete Uhul Isso aqui dá shield? Também não dá shield? Mas antes, deixa eu interromper o vídeo rapidão Pra apresentar essa obra de arte O meu mapa pro verão do Fortnite Se liga na musiquinha Eu não vou falar nada Quem identificou, identificou Eu não posso falar muito O que que é esse mapa, pedrão? Ela é amiga Tá bom, para, pedrão Mano, esse mapa aqui é um celular Que o wallpaper é o mapa, cara Isso aqui é um gun game Onde você elimina com apenas um tiro Esse mapa tá bombando muito Eu acabei de abrir uma partidinha privada aqui Pra testar, mostrar pra vocês com detalhes Ó, até o app do Fortnite de iPhone eu criei Vambora, vambora Entra no mapa que provavelmente você vai me encontrar Ah, eu tô jogando o dia inteiro, cara Aí eu tô no VoIP lá Vambora Bora, Pedrinho Bora, Pedrinho Rapaziada, ó A gente não conversou muito aqui, mano Mas o que que você achou dessa nova ARQA Que você usa principalmente O dia inteiro, todo dia? Eu acho que a Essa do caos aqui ficou meio esquecida, né Recentemente O que? MK7 e aquela outra ali De tambor? Meu papai Muito melhor Aí só podia vir um otimizador aqui da munição Não veio Mano, quer saber? Eu vou ruxar, velho Eu sou doidinho Maluco Bilu teteia Ué? Ué? Tá pensando muito, doidão Você tá pensando muito, cara Pelo menos agora eu tenho bala de AR Ah, e tem outro vindo Ah, eu tô sem bala Não Sei Meu Deus Eu sou o melhor Pelo menos eu tenho que acreditar que eu sou o melhor Nossa Como isso deu boa Clã Eu tô sem bala de nada Finalmente encontrei alguma coisa MK7 Mítica Meu cacete Oh, MK7 Confundindo as palavras tudo Mano, set kills Eu não tô gritando Eu não tô gritando Rapaz, eu não tenho bala de nada Alguém me ajude Deus Aê, agora a gente pode explorar o visual Ó, tem o gatinho O banana Acabou o evento de verão, pessoal Vamos pro próximo Tipo Vamos lá Também temos que ser gente boa aqui E falar que pelo menos a Epic Games fez alguma coisa, né? Eles poderiam simplesmente não fazer nada Tudo bem Nenhum jogo é obrigado a ficar fazendo verão aí Porém, portanto, todavia Quando a gente pega essa imagem, por exemplo Do evento de verão passado Que também não foi grandes coisas Na verdade, naquele evento Eu lembro que a galera ficou tudo muito bolada Porque esperava skate Esperava muita coisa E no final não tinha nada Se a gente comparar os dois Aquele, pelo menos visualmente, era maior Claro que a temporada inteira tinha essa vibe de verão, né? Mas parece que numa época Que o Ford não tá ali Super em alta Bombando Como tinha que ser Eles não se empenharam Pra fazer algo Que pudesse chamar um pouco de atenção Ai, Pedrinho Mas você tá falando muito sério É coisa da sua cabeça isso aí Você que tá mimado demais Nossa Nossa Pera lá Essa arma deu dano através do carro Legal Era que eu já explico já Que eu quero mostrar pra vocês Opinião de terceiro Sobre esse evento E vocês vão Vocês vão falar Caraca, Pedrinho Você tem razão, hein? Você é o bicho mesmo Meu Papai do céu Tadinho do Donutinho Tá no Tim Mas não tá no Pedrinho, não Tá Olha essa publicação do Ian Zitz Por exemplo Meu Deus Tô gago, burro, cego, careca Pensando aqui sobre esse evento de verão Achei bem meh Qual a opinião de vocês? Aí o Sloli Que é outro link Meu papai Calma lá, meu amigo Você tá muito nervoso Filho da Toma Só pra ficar de bobeira Ai, Pedrinho Calma Nossa Nossa Ai, meu Deus Eu tô amassando hoje Tô muito feliz Não, sério Eu tô muito feliz Eu tô muito bom, cara Vocês sabem o que isso faz? Nem eu Não, gente Pra quem não lembra Isso aqui enche a vida inteira Aí a gente vai poder testar Bacana Vamos poder testar? Não, vamos poder levar, né? Ele enche toda a vida Tudinho O shield tudinho Pelo menos agora eu tenho bala de 12 Voltando O Sloli aqui respondeu Provavelmente o evento mais sem graça até hoje Não teve mudança nenhuma praticamente E de cosméticos também só foram 3 skins Então Tem esse lance dos cosméticos também Que o evento de verão é sempre uma boa Muito forte pra skins Pelo menos as skins que a Epic fez Eu achei muito bacana Ai, pera Nossa, mano Tem outro aqui Pera Recarrega Meu Deus, gente Tô tenso Nossa Ele me deu muito dano Nossa Eu sou o melhor Come um desse Pedrão Encheu tudo Ai, meu Deus Cara, eu tô muito feliz Que eu tô jogando bem Que diria Ai, meu Deus Mano, mas que loot também Arrumei logo dois desses bichinhos aqui Que enche tudo É muito roubado isso Mano, mas por que que tá todo mundo vindo até mim? Isso que eu tô meio frustrado Poxa, sou só um garotinho indefeso Ó, já pega a visão dessas duas skins aqui A Opala, como eu disse E o Explorador Caótico São duas skins novas aí E skins antigas também voltarão Então a Epic tá se empenhando ali em fazer umas skinsinhas assim Apesar de serem poucas As que tem são bem legais Falando de otimizador agora O que que mudou de otimizador? Pera, pera Que tem mais um aqui Não é possível, bicho Pelo menos eu tô de NK7 E MIT Que, meu Deus Ué, onde tá o cara, velho? Tá na árvore ainda? Cadê o cara, mano? Ali Ah, não Não vem com esse papinho, não Meu Deus Meu amigo O cara quase acabou com a minha raça, velho Que isso? Mas eu tô muito bom Quem confia que eu vou ganhar? Agora vocês vão ter que ver até o final, mano Mano, você vai ter que assistir Torce junto comigo Que eu também tô aqui assim, ó Ó, os otimizadores Lama térmica e a deslizada congelante Foram ativados Uau O que isso significa? Eles estão no jogo agora É isso aí, basicamente Otimizadores que lá, né Não são aquelas coisas Tipo, já são otimizadores antigos Não muda E como eu disse no começo O arsenal Agora o seu nome O arsenal de rastreamento Ele voltou pro cofre Foi pro cofre Então não tem mais como Arrumar o sinalizador A pistola Só através dos meios naturais Do jogo E agora eu estava falando De skins, né E cara Por que eu falei Que nas skins A Epic acertou? Porque tem uma skin De concept Que já tem um tempo Que ela foi vazada E eu tinha achado Uma macaquice Sim, eu estou falando Do Monk É, literalmente O Monk mesmo Macaquice Essa skin foi feita Pelo Daniel Um cara que já trouxe Muita skin pro forte já Ele é um cara Que cria concepts aí E diversas skins A Epic pega e põe no jogo O Monk é uma delas No verão passado Essa skin vazou Do ano passado, cara E eles só lançaram ela agora Vão lançar ainda Tudo indica O Slowley fala aqui Que os arquivos dele De mochila E de dança Foram adicionados aqui Nos arquivos do jogo O que indica que pode Estar chegando em breve Legal E agora eu vou acabar Com a carreira Desse maluquinha Desse maluquinha no Fortnite Ali ó Toma Ai Onde você foi, mano Pra que fugiu Pra que fugiu do Pedrinho Ai, será que não tem Uma dozinha mítica aqui pra eu Tem nada Opa Opa, 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 opa Tem um carinha aqui Mano, eu odeio essa ilha, velho Porque chega uma hora Que todo mundo vem pra cá, mano Começa a ficar nervoso A situação Ó, acho que a melhor coisa Dessa atualização então Foi esse aqui, né Ah, até ganhei aí um negócio Legal Cara, esse cogumelo Sei lá o que é isso Sorvete Homem que é homem Come sorvete, tá gente Cuidado lá com as nomenclaturas Então, é uma das melhores coisas Dessa TT Porque, né Como eu ia falando É porque não caprichou legal não Olha lá, olha lá, olha lá Ai, se pega também, hein Não ia mudar nadinha de nada Ô, meu Deus Cara, tua mãe é minha É, eu tava tão bem Aí, um Sei lá o que esse cara é Não sei Eu posso xingar, gente Ou eu não posso Eu prometi que eu não ia mais xingar Nos vídeos Ai, eu tô nervoso Cara, tava indo tudo tão legal Mas eu expliquei tudo, tá, pessoal Joga aí meu mapa Não esquece O mapa tá incrível De verão Eu tô lá o dia inteiro A partir daqui eu já vou sair pra jogar Tô curtindo muito jogar Então, é isso Até amanhã Tchau